E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Professor Faz Escola. Eu me chamo André Luiz e hoje nós vamos fazer a segunda questão do vestibular do universo do ano de 2021. Vamos para a correção? Três irmãos calçam números diferentes sapatos. Se esses números forem colocados em ordem crescente, formam uma progressão aritmética, cuja soma dos termos é de 111. Se a diferença entre o maior e o menor é de 6, o número do maior calçado é... Pô, bacana, pessoal. Então vamos lá. Tem algumas informações. Eu sei que é uma PA. Eu tenho, então, o primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo. E a soma desses termos é igual a 111. Primeira informação. E depois eu sei que o sapato maior menos o sapato menor é igual a 6. Eu coloquei aqui, ó, o A3 à direita. Então, pessoal, vou considerar que o A3 é o maior, tá? Então, A3 menos A1 é igual a 6. Então nós já temos essa informação todas dentro do texto. Agora vamos resolver. Primeiro ponto que a gente tem que ver, pessoal. O termo do meio, eu vou nomear ele como o A3 como x. O termo A1, eu posso falar que ele é x menos a razão, porque a razão é a grandeza que se repete. E eu posso nomear o A3 como x mais r. Então, x menos r mais x mais x mais r é igual a 111, porque é a soma dos três termos. Então, vamos colocar x menos r mais x mais x mais r é igual a 111. Na resolução, a razão negativa anula a razão positiva. Então, nós teremos 3x igual a 111. Fazendo a divisão aqui, pessoal, porque a gente tem uma equação do primeiro grau, né? Então, o 3 que está multiplicando passa para lá dividindo, como nós colocamos. E aí eu tenho 111 dividido por 3. Vamos fazer aqui em cima. 111 dividido por 3. O 3 cabe 3 vezes dentro do 11, que vai dar 9. Aí nós vamos subtrair 11 menos 9, que vai dar 2. 10 e 1. E o 3 cabe 7 vezes dentro do 21. Resto 0. Então, significa que x é igual a 37. E eu sei que x é o termo, turma, do meio. Então, eu sei que o A2 vai ser 37. Deixa eu colocar o 37 aqui. Basta a gente saber agora quem é o A1 e quem é o A3. Pessoal, aqui a gente vai fazer um... A gente vai utilizar ainda a primeira equação, que vai ser o seguinte. Eu ainda vou fazer A1 mais A2 mais A3 igual a 111. Mas agora eu sei o valor de A2, lembra? A2 é 37. Então, eu vou falar que A1 mais 37 mais A3 é igual a 111. Logo, eu terei que A1 mais A3 é igual a 111 menos 37. Vamos ver quanto que dá 111 menos 37. Então, se eu somar o primeiro calçado mais o tamanho do terceiro calçado, é igual a 74. Veja agora, pessoal, que eu tenho um sistema de equações. Pois A1 mais A3 é igual a 74. Eu já tinha uma equação feita antes, que era o A3 menos A1 igual a 6. Vou resolver essa equaçãozinha aqui, esse sistema de equações. Vamos resolver aqui do lado direito do nosso vídeo. Então, eu vou repetir novamente. A3 menos A1 igual a 6. E A1 mais A3 igual a 74. Vamos somar aqui. Aqui, teremos que, olha só, turma, A1 negativo, somando com A1 positivo, anula. Então, eu tenho 2A3 igual a 80. A3 é igual a 80 dividido por 2. Portanto, A3 é igual a 40, pessoal. E o A3 é o maior tamanho, 40. Dessa forma, olhando aqui, eu sei que o menor calçado tem 34. E notem, 34, 37, 40. Nós temos uma PA com razão 3. E aí, o número do maior calçado, que é a pergunta, fica com a alternativa D. O maior calçado mede 40. E aqui nós terminamos mais uma correção. Espero que vocês tenham gostado. E aguardo todos para os próximos vídeos. Tchau, tchau!